E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as funções de dentro do aplicativo Santander no seu celular Então é uma função muito simples de você estar realizando e sem dificuldade alguma consegue fazer Se liga no vídeo até o final Bom, o que você vai estar fazendo aqui? Vai vir até as configurações do seu dispositivo E aqui dentro das configurações você vai procurar pela opção que tem app Seleciona a opção de app Em seguida você vem até em ver todos os aplicativos Após isso você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo Santander Pronto, já encontrei, seleciono Após isso vem até a função de permissões E aqui dentro de permissões o que vai estar feito aqui? Vai ter permitido e não permitido Então todas as funções de dentro desse aplicativo estarão desativadas na função de não permitido Fazendo com que você não consiga ter acesso a câmera, nem os contatos do seu celular E nem também a localização do seu dispositivo E o que é que faz para estar ativando essa função? Vem apertando em cima Aperta em permitir acesso, volta E você vai estar realizando essa opção em todas essas funções Colocando permitir Vem até a câmera Vem até a localização do dispositivo Coloca permitir Coloca permitir durante o uso do AP Câmera novamente Durante o uso do AP Telefone, permitir E a partir desse momento Você já vai ter ativado todas as funções De dentro do aplicativo Santander Para você estar utilizando normalmente Aqui no seu celular Então é uma configuração básica De você estar realizando Sem dificuldade alguma E muito rápida Então no mais Eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like Para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima pessoal